E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pois é, já três, estamos voltando para mais um encontro de matemática e hoje nós vamos falar sobre subtração de números naturais. Então, chega aqui comigo. Vamos lá. Na última aula, nós somamos, nós adicionamos números naturais. E hoje, nós vamos diminuir, ou seja, subtrair os números naturais. Para isso, vamos utilizar o mesmo exemplo da nossa última aula. Lembra da colheita? Pois é. Lembra do máximo? Pois é. Falamos de máximo, de quantos quilogramas, de cada uma das frutas que ele colhia. Também relacionamos tudo isso às estações do ano. Nós somamos os valores, adicionamos, fizemos a operação da adição, separamos por classes, por ordens. E hoje, nós vamos falar sobre subtração. Pois é. Para isso, vamos diminuir, ou seja, retirar elementos que nós estávamos planejando ali que tivessem. Lembrando, qual é o exemplo da última aula? Que Márcio resolveu dividir sua fazenda em quatro lotes para cultivar quatro frutas diferentes, uma de cada estação do ano. A do verão, a do outono, a do inverno e a da primavera no finzinho do ano passado. Pois é. Ele notou que a colheita em cada uma dessas épocas dava uma quantidade diferente de quilogramas por frutas. Lembrando as quatro frutas que nós temos aqui. A manga, que foi a fruta do verão. Depois, o caqui, que foi a fruta do outono. A carambola, que foi a fruta do inverno. E, na primavera, a acerola. Então, na última aula, eu perguntei a vocês quantos quilogramas de fruta ele colheu no total. E, juntos, nós fizemos as contas e descobrimos que havia um total de 13 mil, um pouco mais de 13 mil, de 27 mil quilos, ou seja, 27 toneladas. Tá bom? E também perguntei quantos quilogramas de fruta nós não colhemos, não foram colhidos no verão. O total de quilogramas de frutas que Márcio colheu foi 27.164. E o total de frutas que não foram as frutas do verão, ou seja, não foram mangas, deu o total de 13.419. Ambas as situações, nós somamos todos os itens para poder descobrir o valor total. Porém, agora, a gente quer, vai fazer essa operação, vai repetir aquela mesma segunda pergunta, mas de um jeito diferente. Se nós já sabemos o total de frutas, então, a única coisa que a gente precisa para saber quais foram as frutas que nós não colhemos no verão, ou seja, não foram mangas, então, a gente vai retirar o valor de 13.745. Do total de frutas, que nós já conhecemos o valor, a gente vai apenas retirar o total de frutas. E não precisa, para isso, somar todos os valores novamente. Então, vamos lá? Como é que a gente monta a conta da subtração? É exatamente da mesma forma como a gente monta o algoritmo da adição. É unidade junto com unidade, dezena junto com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar e dezena de milhar com dezena de milhar. Essa organização é muito importante, porque eu só posso tirar de coisas que são iguais. Está certo? Então, nós já montamos aqui o algoritmo e nós vamos precisar organizar exatamente da forma que a gente precisa operacionalizar. Lembrem que unidade eu só posso retirar da unidade, a dezena eu só posso tirar da dezena, centena da centena e assim por diante. Então, já organizado, vamos analisar cada uma das nossas possibilidades. Eu tenho cinco para tirar, eu tenho quatro para tirar cinco. Isso não é possível. O que é que a gente faz nessas situações? É exatamente a mesma coisa que a gente faz com os nossos pais. A gente pede dinheiro, está certo? E aí, com os nossos pais, para ele, um trocado para a gente significa muita coisa. Por exemplo, já que eu não tenho cinco unidades para tirar de cinco, pedi a dezena. E aí, na dezena, quando a linha excede uma única dezena, nas unidades viram dez unidades, porque é uma unidade maior. Pois é. Então, vou fazer o seguinte. Vamos pedir aqui emprestado. Então, esse seis, como dou um, vai diminuindo uma unidade, uma dezena, vai virar cinco. Só que essa dezena viraram dez unidades. Com as quatro que nós já tínhamos, virou catorze. E aí, por enquanto, eu não vou fazer essa operação. Eu gosto sempre de deixar tudinho organizado para só depois fazer a subtração. Nessa situação aqui, nós temos o seguinte. Quatorze menos cinco, que a gente consegue fazer. De cinco, eu consigo tirar quatro. Então, vou passar para a próxima. Na próxima, são as centenas. Só que eu só tenho uma centena para tirar sete. Não vamos conseguir. O que é que vamos fazer? Pedir a próxima, que são as unidades de mirar. Tem sete. Vamos fazer o seguinte. Vira seis. E aqui, uma unidade de mirar, que são dez centenas. Pois é. Se vira dez centenas, com uma que nós já tínhamos, ficamos com onze. Onze dá para tirar sete? Sim. Seis dá para tirar três? Dá. E dois dá para tirar um? Também. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós temos quatorze menos cinco, que vai dar nove. Cinco menos quatro. Quatro, que vai dar um. Sete menos... Onze menos sete, que vai dar quatro. Seis menos três, que vai dar três. E, por fim, dois menos um, que vai dar um. Pois é. E aqui, vamos então para o nosso desafio, para saber se você entendeu tudo direitinho. Se Márcio tivesse colhido o total de 28 mil quilogramas de suas frutas ao longo do ano, mas nós quiséssemos saber qual o valor de todas as frutas, exceto os 13.740 quilogramas de manga do verão, Então, o total de quilogramas das outras frutas colhidas, quantos seriam? Pois é. Vamos lá. Eu tenho 28 mil quilogramas e eu quero saber a diferença entre 28 mil e 13.745. Quanto dá essa diferença? Tem dois modos de fazer aqui. E eu vou dar uma dica super legal para vocês. Primeira situação. A gente vai usar uma propriedade da igualdade. Está certo? Quem é que me diz a propriedade da igualdade? Se eu tenho, imagina, duas cestas com a mesma quantidade de objetos. Se eu tiro um objeto ou dois objetos de um e tiro a mesma quantidade da outra cesta, elas duas vão continuar com a mesma quantidade cada uma, só que uma quantidade nova. Mesmo que isso aí. Então, eu vou utilizar isso para fazer o seguinte. Vou tirar um número daqui de cima e vou tirar uma unidade também daqui de baixo. E aí, a gente vai ficar dessa forma. Onde era 28 mil, ficou 27.999. E onde era 13 mil? 7.745, tirou 13.744. Esse número é muito bom. Por quê? 9, a gente consegue tirar 4. 9 também consegue tirar 4. 9 consegue tirar 7. 7 consegue tirar 3. E 2 consegue tirar 1. Muito mais fácil do que se a gente saísse pedindo emprestado a todo mundo de lá de trás. Dá para fazer isso sempre? Não. Só com alguns números especiais que tem muitos zeros aqui em cima. Tá bom? Dá para fazer isso. E aí, o resultado ficou fácil, né? 5. 9 menos 4 também dá 5. 9 menos 7 dá 2. 7 menos 3 dá 4. E 2 menos 1 vai dar 1. Ou seja, a diferença entre 28.000 e 13.745 é a mesma diferença desse daqui. O total de 14.255. Gostaram da dica? Pois é. Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.